A nível individual acho que melhorei muitos aspectos, tenho feito tudo o que me têm pedido ao longo desta época, tenho corrido bem as coisas e tenho trabalhado bem todos os dias. Não temos estado muito bem em casa, fora temos tirado melhores resultados, estamos a trabalhar, a semana foi longa para preparar o jogo para Passos Ferreira e estamos mais que preparados para enfrentá-los e fazer o jogo que nós queremos e principalmente ganhar o jogo, que já merecemos ganhar em casa e os nossos adeptos também já merecem-se. Não tem sido por falta de apoio, as coisas não têm saído muito bem em casa. Temos feito tudo para poder ganhar o jogo e vamos sempre continuar a fazer tudo para ganhar e é muito bom ter o apoio dos adeptos. Subirem à primeira liga, com muitos jogadores de primeira liga, já batidos no futebol, muito experientes.